Na manhã desta quarta-feira, no auditório da Secretaria de Educação, aconteceu a solenidade de posse dos novos secretários municipais, conduzida pelo prefeito Welton Maciel, que parabenizou a nova equipe. Primeiramente, agradecer aos ex-secretários Rodrigues, Wagner Terino, Fernando Dadirt, por esse dia de importância, de mudança, de mudança na gestão, onde a educação que vinha fazendo um grande serviço em Arco Verde, através de Rodrigues, por motivos particulares, pediu para sair. Então, um agradecimento a todos, sejam bem-vindos, vamos trabalhar. Eu sempre digo que não é difícil, é desafiador, é trabalhar cada dia mais pela nossa população, que a gente possa dar de melhor. O evento marcou a entrada em exercício dos novos secretários municipais, José Diego Leite Santana, na educação, Jaques Gonçalves da Silva Júnior, na agricultura, e Rafael André Veras, na diretoria de rendas e tributos. Então, para mim é um dia de compromisso, além de ser um dia de gratidão. Compromisso em servir a população da melhor forma possível, continuarmos com a educação de qualidade e inovarmos os processos de educação na nossa cidade de Arco Verde. Por isso, muito obrigado. Deu agradecimento ao prefeito, às comunidades rurais a qual votaram em ocupar o cargo de secretário de Agricultura e assumir o compromisso de trabalhar em prol do desenvolvimento econômico rural, uma agricultura sustentável. Estamos aí à disposição da população, acolher todos, recebê-los e resolver os problemas que foram muito citados durante essa semana, os quais me procuraram. Vamos ao trabalho, à disposição de todos e muito obrigado nesse momento tão importante. Eu agradeço. A expectativa é que a nova equipe contribua significativamente para o desenvolvimento e aprimoramento das respectivas áreas, fortalecendo a administração municipal em Arco Verde.